E no vídeo de hoje falarei sobre um anime que marcou muito a infância e adolescência de toda uma geração que passou os anos 90 diante da TV assistindo a TV Manchete rindo muito desse anime que teve a melhor dublagem já feita no Brasil Nesse vídeo falaremos sobre Yu Yu Hakusho Fala galera do YouTube, Renan Rock trazendo mais um vídeo pra vocês como eu disse na abertura, no vídeo de hoje falaremos sobre Yu Yu Hakusho Mas antes de falar desse anime tão quase mais ou menos sensacional peço pra que você já deixe o seu like nesse vídeo já se inscreva no canal e já clique no sininho pra receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Ok? Fora isso, cabe lembrar aqui que, para quem não sabe, tem um curso meu no site da Udemy A Udemy, pra quem não conhece, é uma plataforma tipo o YouTube onde você, usuário, pode produzir cursos e colocar online pras pessoas assinarem Então, lá no site da Udemy tem um curso que eu desenvolvi em 2016 No começo eu vendia por DVD mesmo e tal, só muito tempo depois que eu botei na Udemy mas nesse curso eu ensino todo o processo de vetorização, de fazer o contorno do desenho no computador e também o processo de pintura digital No curso eu ensino esses processos em caricaturas mas a técnica que eu ensino lá dá pra fazer em qualquer tipo de desenho inclusive a mesma técnica que eu tô usando nesse Yusuke agora com a diferença, claro, que nesse desenho do Yusuke não tem contorno e nos desenhos que eu ensino lá no curso tem contorno, tá? Mas a única diferença é só essa No mais, a técnica é a mesma que eu tô utilizando no Yusuke é a mesma técnica que eu utilizei em todos os desenhos aqui do meu canal porque é a única técnica que eu sei Na verdade, não é a única técnica que eu sei mas é uma técnica onde eu consigo alcançar um resultado final que eu mais gosto E é uma técnica muito boa também que dá pra você corrigir errinhos e tal não precisa refazer o desenho todo como outras técnicas que a gente tem por aí no mercado Então, se você quiser adquirir o meu curso tem o link aí na descrição desse vídeo, ok? E também me coloco à disposição no arroba renanderlinehawk no Instagram pra tirar qualquer dúvida que você possa ter sobre esse curso Então segue lá, tire suas dúvidas e os convido a conhecer todas as aulas que tem dentro desse meu curso no site da Udemy Link na descrição desse vídeo E agora vamos então falar sobre Yu Yu Hakusho esse anime tão mais ou menos sensacional E por que eu falo tão mais ou menos sensacional? Na verdade, hoje em dia eu já acho bem sensacional O que que acontece? Quando eu era moleque a benda real mesmo não ligava tanto pra história de anime Não ligava Pra vocês terem uma ideia, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco pelo menos umas 500 vezes na manchete quando eu era moleque E parece que eu nunca tinha entendido o que era a tal Guerra Santa de Cavaleiros do Zodíaco Eu só fui entender mais ou menos o que é essa Guerra Santa agora recentemente quando eu peguei pra assistir o The Lost Canvas Aí eu entendi mais o que é essa Guerra Santa que é falada lá em Cavaleiros do Zodíaco E não se aplica só a Cavaleiros do Zodíaco, tá? Todos aqueles tokusatsus que passavam na manchete na época Cara, eu não sei se eu entendi o que eram as histórias A benda real mesmo Eu sei que o Jirai era um cara que lutava E era um ninja Com a roupa vermelha e branca Ou seja, camuflagem zero Mas enfim, eu não lembro se eu prestava muito bem atenção nas histórias E eu percebi isso mais seriamente no começo desse ano quando eu peguei pra assistir de novo o Yu Yu Hakusho Cara, eu nem lembrava que o Yusuke tinha morrido Eu nem lembrava que ele se tornou um detetive sobrenatural Porque ele tinha morrido Ou seja, isso é o básico da história E eu não lembrava que tinha isso Mas enfim, deixando esses detalhes de minha burrice um pouco de lado Falando sobre Yu Yu Hakusho Para quem não conhece Há muito tempo atrás No lugar onde você tem hoje a sua rede TV Você tinha antes um canal que chamava Rede Manchete A Rede Manchete era um canal que era tipo uma Globo Só que um pouquinho mais pobre Para quem não viveu naquela época A Manchete produzia séries A Manchete produzia documentários Tinha uma equipe de jornalismo muito grande E produzia inclusive novelas Se você já ouviu falar da novela Pantanal, por exemplo Saiba, foi feita e exibida na TV Manchete Então era um canal que tinha tudo para ser um canal gigantesco Porém, faliu em 1999 E a Manchete ficou muito famosa na década de 90 Entre as crianças, entre os adolescentes Os pré-adolescentes, enfim A partir de 1994 Quando estreou Cavaleiros do Zodíaco Mas eu não vou falar sobre Cavaleiros do Zodíaco Nesse momento Que eu ainda vou fazer um desenho de Cavaleiros do Zodíaco E vou trazer aqui para falar com vocês Sobre esta história tão mais ou menos também Mentira gente, só estou tentando polemizar Em 1994, portanto, a Manchete começou com Cavaleiros do Zodíaco Que foi uma febre nacional Mas conforme a febre foi caindo A Manchete foi investindo em outros animes não tão famosos Ou não tão grandes Nessa época, ali por volta de 96 Estreava então Sailor Moon E em 97, estreava então Yu Yu Hakusho Que muita gente não conhece Mas foi um anime que também marcou toda aquela década de 90 ali Na Manchete Bom, sobre Yu Yu Hakusho Como eu estava falando Eu peguei para assistir Yu Yu Hakusho no começo desse ano Eu fui até o sexto episódio e desencanei Eu achei muito ruim Sério, eu achei ruim Eu gostava muito quando era moleque Eu adorava Yu Yu Hakusho quando era moleque Gostava muito Muito, mas muito, mas muito mesmo Mas Yu Yu Hakusho é um anime bem antigo O mangá é de 1990 E o anime é de 92 Então é um anime que é datado Datado pra caramba E a forma como a história se desenvolve Mostra isso, ok? Isso é importantíssimo ser dito Talvez por eu estar acostumado com One Punch Man Boku no Hero Academia Dragon Ball Super Que são animes ali que são mais rápidos, né? Que a história se desenvolve mais rapidamente Eu não consegui gostar tanto de Yu Yu Hakusho Assim no começo desse ano Quando eu peguei pra assistir Mas eu acho que é porque Sei lá, eu acho que as coisas hoje em dia São tão mais imediatistas, né? Cara, se você pega pra assistir anime mesmo Mais antigo Você não vai ter paciência mesmo Te dou um outro exemplo Dragon Ball Z Dragon Ball Z é muito enrolado Eu peguei pra assistir no começo desse ano também Desencanei Dragon Ball Z Eu fui assistir o Dragon Ball Kai Que é mais corrido Que é mais editado Que não tem tanta enrolação E no começo desse ano Quando eu peguei pra assistir Yu Yu Hakusho Eu achei muito enrolado Achei muito devagar Achei que a história não engrenava Eu lembro que na época que eu assistia Quando eu era moleque Meu primo, meu irmão e eu A gente ria muito de Yu Yu Hakusho Porque a história era engraçada Porque os personagens faziam piadas E a gente ria muito Mas eu peguei pra assistir no começo desse ano E não vi nada disso Tanto que esse desenho do Yusuke Se não me engano surgiu no começo desse ano Só agora que eu tô finalizando Porque eu não continuei a assistir Yu Yu Hakusho Mas aí eu coloquei uma enquete Semana passada no meu Instagram Perguntando qual desenho eu deveria finalizar Coloquei o Yusuke lá como uma das opções E ele venceu a enquete Então, enquanto eu tava fazendo o desenho do Yusuke Eu fui assistir o anime E por volta ali do episódio 15, 20 Por ali assim É que voltam as piadinhas que eu lembrava Da minha infância Que os personagens faziam no anime Mas enfim, pra quem só assistiu Yu Yu Hakusho Na infância E pegar pra assistir agora Eu acho que vai sentir um pouquinho de falta Dessa piada, desse humor Que o anime sempre teve Até ali por volta do episódio 20 Depois é só piadinha As lutas passam a ser engraçadas Coisa que não é no começo Nesse exato momento eu tô aqui no episódio 25 E agora eu tô frenético Assistindo o anime Porque, cara Agora sim eu tô achando muito legal Agora sim eu tô achando as lutas criativas Eu tô achando os personagens com mais profundidade Coisa que não tem no começo, tá? Então enfim Se você pegar pra assistir Yu Yu Hakusho hoje Pra conhecer o anime Tenha força nos primeiros episódios Por volta do episódio 15, 20 Começa a ficar mais legal Ok? As lutas ganham outro ritmo Enfim Eu falei da parte técnica do anime Qual é a história de Yu Yu Hakusho? Bom No primeiro episódio de Yu Yu Hakusho O Yusuke Urameshi Que é esse carinha que eu estou desenhando aí Que era um garoto problema na escola Morre Ele morre atropelado Tentando salvar uma criança Uma vez morto Ele conhece o senhor Koema E esse Koema Dá a ele a chance De voltar à vida Mas para tal Ele teria que se tornar Um detetive sobrenatural Ou seja Ele voltaria à vida Mas a partir daquele momento Teria que passar a investigar E a caçar Demônios e fantasmas E a história do anime Se desenvolve Em torno disso Claro recheado de muito humor Como eu estava falando agora E o que é mais marcante É Yu Yu Hakusho Que é a dublagem Yu Yu Hakusho Tem a dublagem em português Mais legal Já feita Na história Dos animes dublados No Brasil Isso porque não fizeram Uma simples dublagem No anime Eles fizeram o que se chama De dublagem Localizada Uma dublagem Onde inseriram Termos Falas Da moda da época Ditos populares Piadinhas Regionais Enfim Fizeram uma dublagem Falando por exemplo O Tererê Que é uma coisa bem anos 90 Um personagem Chamava o outro De Chupa Cabra Enfim Era bem legal O que é uma característica De Yu Yu Hakusho Muito lembrada Até os dias de hoje Inclusive O Wendel Bezerra Diretor de dublagem De Dragon Ball Super Fez a mesma coisa No anime agora Dragon Ball Super Chegou aqui no Brasil Nos últimos anos E já vem também Com vários ditados Populares Enfim Ele também fez Uma dublagem Localizada ali O que ficou bem legal E ainda sobre A dublagem Em português Brasileiro Tem uma outra coisa Que eu quero muito Ressaltar Nesse vídeo Aqui Que é O primeiro tema De abertura De Yu Yu Hakusho Cara Que clássico Isso é um clássico Gigantesco Dos animes Que receberam A dublagem Aqui no Brasil Inclusive Editor Sobe o som aí Deixa um pedacinho Do tema De Yu Yu Hakusho Aqui Pra quem não conhece Ou pra quem Tanto gosta desse tema Tanto gosta desse anime Sobe o som aí Corre, corre Da cidade grande Tanta gente Passa Estou só O vento sobra Pelo campo Idade Enfim Fica mais que recomendado Se for assistir Yu Yu Hakusho Assista Dublado Com a dublagem clássica Dos anos 90 Aqui no Brasil Falando um pouco Da personalidade Do Yisuke Como eu disse agora há pouco Ele era um garoto Problema na escola E ele é meio que Isso mesmo Ele é um personagem Que se acha Um pouco demais No começo da história Pelo menos Porque conforme Ela vai se desenvolvendo E o Yisuke Vai ficando um pouco Mais humano Vai virando um cara Que se preocupa mais Com as coisas Ele vai crescendo Virando um adulto Virando um chato Mas enfim Isso acontece com todo mundo Não é mesmo gente Mas enfim Os quatro personagens As personagens principais Do anime Tem personalidades Muito diferentes Entre si E isso é muito legal Também E falando em personagens Do anime Eu quero a opinião De vocês Sobre esse desenho Nesse desenho Como vocês estão vendo Eu desenhei apenas O Yisuke E eu estava com a ideia De fazer um desenho Maior Onde esse daí Seria o primeiro personagem Só que eu estou em dúvida Entre duas ideias A primeira ideia É fazer um desenho grandão Com vários personagens Protagonistas De animes E mangás Certo? Essa é a primeira ideia Então entraria Yisuke Do lado do Goku Do lado do Ash Do Pokémon Do lado do Saitama Do One Punch Man Do lado do Midoriya Do Boku no Hero Academia Do lado daquele personagem Principal que eu esqueci O nome de Digimon Por exemplo Do lado do Shurato Do lado do Seiya Essa seria uma ideia Fazer um desenho grandão Só com protagonistas De anime e mangá Ou a ideia Número 2 Que seria de fazer Esse desenho aí Só de Yu Yu Hakusho Então eu colocaria Nessa ceninha O Yisuke Do lado do Kuwabara Do lado do Kurama E do lado do Hiei Os quatro personagens Principais nesse desenho Então Eu vou pedir a opinião De vocês Não só nos comentários Desse vídeo aqui Mas também No Instagram Arroba Renan Underline Rock Para vocês colocarem lá O que vocês acham Que eu devo fazer Com esse desenho Eu faço um desenho Sobre protagonistas De animes e mangás Ou faço um desenho Só sobre Yu Yu Hakusho E cada vídeo Eu venho aqui Falar mais sobre Yu Yu Hakusho O que vocês acham Mas então Esse vídeo Está bem cumprido já Espero que tenham gostado Dessa salada Que eu fiz aqui Porque eu estou Completamente Desfocado de tudo No dia de hoje E eu acho que o áudio Desse vídeo aqui Ficou bem avulso Ficou bem estranho Eu comecei a falar De uma coisa Mudei para outra Depois voltei para a primeira E enfim Eu acho que ficou Bem confuso Mas entenda o que é Porque eu estou Realmente confuso No dia de hoje Mas enfim Espero que tenham gostado Desse Yusuke E conto Com a opinião De vocês Para continuar Esse desenho Ou fazendo Vários personagens Protagonistas De vários animes e mangás Ou fazendo Os outros personagens De Yuyo Hakusho Ok? Então é isso Dá um zoom No desenho Editor Então é isso Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Espero que tenham gostado De mais esse desenho Eu não gostei Do pé do Yusuke Deixo avisado Mas espero que vocês tenham gostado Do desenho E do vídeo Não esqueça de curtir Esse vídeo Se inscrever no canal De ativar as notificações E de voltar Semana que vem Ok? Um forte abraço E falou E falou